Julieta, Julieta, eu não sou o seu Romeu, mas tome aqui o meu. Ei, Julieta, hein? Julieta, Julieta, tão grande quanto o teu coração, só o tamanho do teu coração. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área mais um vídeo pra vocês. E galera, é o seguinte, hoje estamos de volta, mais um vídeo, e de volta agora pra ver aí o resultado da temporada. Dessa vez, chegou aqui no nível Mestre 2, rapaziada. Mestre 2 tá valendo, Mestre 2 tá lindo demais. Bauzinho top da balada, show de bola, muito top. Rapaziada, eu vou mostrar pra vocês o deck, porque o deck tá ficando muito forte, rapaziada. O deck tá quase ficando full. E aí o bicho pega, mano. Deck full já ajuda demais, né, mano? Vamos lá, então, deixa eu mostrar pra vocês aqui, porque é o seguinte... E bom, vamos abrir, né, o baú da temporada, galera. Baú da temporada que deve ser um baú bom, pelo amor de Deus, né, rapaziada. Mestre 2, não foi o Mestre 1 como o da temporada passada, mas foi o Mestre 3, né? Mas foi o Mestre 2, tá ótimo, tá lindo, tá lindo, rapaziada. Então vamos lá, vamos abrir aqui o baú da temporada na Mestre 2, mano. 5.347 troféus e dá uma olhada neste baú. Vamos abrir agora, então, pra ver o que vem. Foi, primeiro aqui, escolha, vamos lá. É, não é escolha, é gold. 5.994 ouro, mais 6 cartas, rapaziada. Vamos lá, primeira carta pra escolher, ouro. Primeira carta pra escolher é ouro, dá na mesma, 280 nos dois. Foi que foi, Goblins Lanceiros. Vamos lá, próxima escolha aqui, também é ouro, também, então não adianta. Minhas cartas comuns estão todas já pra ir pro nível máximo. Eu só não tenho ouro, mas tá valendo, galera. Vamos lá, então, vamos para... Ó, carta épica, já veio uma carta épica aqui agora. 13 cartas épicas. Vamos lá, tem caçador ou x-besta, mano. Na real, eu nunca joguei, eu não consigo muito jogar com x-besta. Não me adapto muito bem, não. Morteiro eu até joguei algumas vezes, mas x-besta eu ainda não consegui jogar tão bem com ela, não. Então eu vou no caçador, né, mano? Caçador, porque realmente é uma carta, eu ainda confio muito nela, que vai ser mais forte do que ela já é. Ela é muito forte. Foi bufada e tal, mas acho que vai melhorar ainda mais. Vamos lá, três cartinhas ainda, vamos que vamos. Tenho esperança aí de vir uma lendária. Máquina voadora é o torre de bombas. Essa ficou fácil, 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 né, galera? Além de, claro, poder botar mais um nível na máquina voadora. Então foi, vamos lá, conseguimos botar aí, já tem pra botar ele pro nível 10, que é um nível abaixo do máximo, né? Máquina voadora, nível 10, beleza? Vamos lá, próxima carta vai vir lendária. E essa carta aqui, que é pra gente escolher, é entre fúria e lançador. Quem aí tem dúvidas do que eu vou escolher? Tem, quem tem dúvida? Quem tem dúvida, mano? Quem tem dúvida do que eu vou escolher? Ó, ficou da hora, hein? Verde, verde, mano. Ficou da hora, verde, verde. Cê é louco, mano. Bom, lançador, é óbvio, né, rapaziada? Vamos botar, então, mais 17 lançadores na nossa mão, pra poder botar ele pro nível 7, se a gente quiser, galera. Ó, um nível abaixo do máximo também. As cartas tão começando a ficar boas agora, mas ainda tá longe do máximo, né? Tem dois níveis aí no caminho, né? É isso aí. Bom, vamos lá, então, vamos agora pra carta lendária. Escolher a carta lendária que a gente... Ó, eu vou dar uma dica pra vocês. Eu reclamo, 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 mas Spark seria muito bom, galera. Porque eu tô com o Spark nível 4 e o Spark... Eu vou falar nada, mano, eu vou falar nada. Ó, vamos lá. Lançador e agora a próxima carta lendária. Vamos que vamos, vamos que vamos. Cliquei. Foi, 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 foi. Meu Deus. Vamos, vamos, vamos. Mago elétrico ou fantasma? Fantasma, que dúvida, hein? Mago elétrico aí, ó, vai pra 3 barra 10 e o fantasma vai pra 1 barra 4. Cara, o mago elétrico é muito zica da balada, cara. Muito zica da balada. Ficaria 3 barra 10. Fantasma. Fantasma ficaria 1 barra 4. Cara, com dor no coração, eu vou no fantasma. Com dor no coração demais, eu vou no fantasma agora. Carta lendária, fantasminha aqui na minha conta principal. Com dor no coração, porque, mano, é que faltava muito pro mago elétrico ainda, mas... Caraca. Beleza, escolhemos aqui o fantasma. Essas foram as cartas que a gente escolheu. Caçador, máquina voadora, lançador e também aqui o fantasma. Cara, no lugar de lançador e caçador, podia vir aqui os príncipes, né, mano? Podia vir os príncipes, que eu não acharia ruim, não. Não acharia ruim nem um pouco. 4 e 300, voltamos aqui pra 4 e 300. Agora a gente tem que subir tudo de novo. Começo de temporada é assim mesmo. Vamos deixar aqui abrindo um baúzinho. Vamos abrir aqui o baú de ouro pra ver o que pega. Gold mais espíritos de fogo e também canhão. Vamos ver aqui também Tesla. E a última carta é a lápide. Beleza, a lápidezinha. Esse aqui foi horrível, esse baú aqui foi horrível. Vamos abrir aqui, baúzinho, fornalha. 5 fornalinhas. Beleza, estamos chegando aí no baú lendário. Tem 300 de 400. Falta 100 ainda das 5 missões que a gente fizer ainda. Só tem uma aqui por enquanto e essa aqui custa 2 de elixir. Então, por enquanto não vai rolar, galera. Bom, o deck usado aí pra fechar. É o que eu falei que tá ficando muito forte sim. E, ó, outra carta que poderia ter vindo aqui, ó, no lugar do caçador ou do lançador era o exército esqueletos, rapaziada. Poderia vir pra poder bater nível 7 nela também. E, galera, olha o que eu falei pra vocês. O gigante já tá pra ir pro nível máximo, mas eu não tenho grana. Tem também ali a hora dos servos no máximo, os servos no máximo, a gangue de goblins no máximo. E aqui o zap no máximo e ainda as flechas no máximo também que eu poderia colocar, mas eu não tenho nível. Ela vai pro nível 12 e depois eu posso ir pro nível 13 também, galera. Então, eu só não tenho grana. E aí falta aqui pra poder chegar no nível máximo, poder ter cartas necessárias pra chegar no nível máximo. Duas cartas pra poder ir pro nível 7 e depois todas as outras do nível 7 pro 8, que é bastante. Por isso eu falei que podia vir. E o Spark, por isso eu falei, o Spark tá 5 barra 20 e ele é nível 4. Imagina ele no nível 5, mano. Cê tá louco? Imagina, cara, quanto bate. Ó, cara, ele bate demais, mano. 1.473, cara, é muita coisa, rapaziada. Vamos dar uma olhada na minha loja, eu acho que eu já comprei até o que vinha aqui. É, acho que eu já comprei, só não comprei esses três guardas, mas eu não vou comprar agora não. Vou deixar aqui parado por enquanto. Bom, eu tenho 1.296 gemas. Vamos então abrir aqui algumas, alguns baús. Vamos abrir aqui esse baú do... É, mas... Ai, vem 8 aqui, ó. Vem 8, pode ser que dê. Vamos lá então, vamos abrir esse baú aqui. 8 exército de esqueletos, é o que eu quero. Vamos que vamos. Podia sair na primeira, né, rapaziada. Vamos lá então. Nossa, já vai sair ali uma carta. Acho que é a carta comum. Vamos lá, vamos ver agora então. Não! Ai, caraca, que assustei, hein. Começou a girar, eu falei, mano, é a carta que eu quero. Não, era o cavaleiro. Vamos ver aqui. Carta rara agora provavelmente. É o eletrocutadores. E a próxima carta é a carta épica, cara. Vamos torcer para que seja o exército de esqueletos. Para a gente poder colocar mais um nível, nível 7 nele e dar trabalho, rapaziada. Vamos lá então. Foi! Vamos que vamos. Carta épica. Foi! Boa! Essa era a barbada, mano. Essa era a barbada. Muito bom. São oito cartas do exército de esqueletos. Já podemos botar aí para o próximo nível. Deixa eu só ver se eu tenho grana. Tenho. Tenho grana. Tenho grana. 50k para botar para o próximo nível. Nível 7. E aí é o seguinte, galera. Eu vou buscar o nível 8, né, que é o nível máximo. E eu também tenho que colocar a grana aqui, ó. Eu vou jogar uns desafios para poder bancar aqui o meu gigante nível 11. Gigante nível máximo, cara. Que doideira, hein, mano. Que doideira. Vou fazer o seguinte, eu não vou upar elas agora. Não vou upar elas agora porque eu vou tentar pegar 40 mil em ouro. Porque eu acho que é mais importante o gigante no nível máximo do que o exército de esqueletos no nível 7, galera. Vai ajudar bastante aqui ter o gigantão com mais 437 de vida, galera. Vai ajudar bastante. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, ó. Cara, eu vou abrir aqui. Será que eu abro? Vou abrir mais uns baús aqui. Vou abrir dois baús da sorte aqui, ó, do relâmpago. Vamos lá, 250. Vamos ver o que vem, né? Será que vem alguma coisa bacana? Três cartinhas. Foi o que foi. Gigante real. Tem zaps, eletrocutadores. E a última carta é pecão. Dois pecão. Dois pecão. Beleza. Vamos ver o que dá para trocar aqui. Vamos tentar trocar o eletrocutadores. Vai que vem corredor, né, galera? Vamos que vamos. Goblin com dardo também não quero. Vamos de novo trocar. Torre inferno também não quero. Vamos tentar trocar de novo. Três mosqueteiras, três mosqueteiras. Cara, eu acho que eu vou deixar assim. Eu vou deixar assim. Não vou trocar mais. Pulei. E é isso, galera. Vamos abrir mais um aqui. Só para finalizar aquelas gemas ali. Deixar elas no negativo quase, mano. Vamos que vamos. Espírito de fogo. Tem corredor. 20 corredores. Olha lá. Deu bom. 20 corredores. Está ótimo. E a última... Oh! Príncipe das trevas, mano. Então, cara, esse aqui eu não vou ser... Eu não vou trocar, né, mano? Não vou trocar, né, mano? Eu não vou trocar porque veio o corredor, veio o príncipe das trevas. Não preciso de mais nada. São duas cartas muito fortes aqui. E, cara, difícil dar um nerf nessas duas cartas. Por enquanto, não, né? Quem sabe na próxima aí, atualização, porque o príncipe está muito forte. Vamos lá, então. Pulamos. Então é isso, galera. Agora sim, zeramos nossas gemas. Conseguimos ali deixar muito forte esse deck aqui também, ó. Que eu estou falando para vocês. O príncipe dá para ir até para o nível 7 já. E aí o príncipe das trevas ali está quase chegando também. Então, tenho dois decks aí muito fortes, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, já deixa o seu like aqui embaixo, cara. E tem mais. Tem live, tem vídeo, tem tudo aqui para vocês. Não esquece. Deixa o seu like. Se inscreve no canal para não perder mais nada. Tamo junto. É nóis. Um abraço. Fui! Tchau, tchau.